Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago vocês o vídeo pra gente falar um pouquinho sobre o novo update aí do futebol. Bom, mano, o jogo acabou de sair. Já temos um novo update pra falar sobre ele? Sim, cara, vamos falar um pouquinho sobre o novo update que foi confirmado pela Konami sair. Já tem data também pra você já ficar ligado aí, já marcar na sua agenda. Então lembrando, desde o começo já clica no gostei, tá, cara? Já deixa o seu like aí, que vamos falar um pouquinho sobre esse novo jogo, falar sobre os novos jogos que também estão pra sair aí em breve, né, cara? Como o próprio FC, o FIFA, se realmente for sair, né, cara? O FL, tudo você vai acompanhar aqui no canal. E tudo isso você vai acompanhar aqui. Então não perde tempo, se inscreve aí abaixo que vale muito a pena, né, cara? Pra você ficar por dentro dos principais jogos de futebol que temos aí à disposição no mercado. E também, é claro, se você quer jogar o legítimo PES 2025, quer jogar a Master League top, o Ruma Estrelato top, com os times 100% atualizados, com mais de 16, 17 mil faces, aqui na descrição, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, estarei disponibilizando o patch do Gox, pra você que joga no PC, e o option file do Play Vício BR, pra você que joga nos consoles, pra você que joga principalmente no PlayStation. E você que quer jogar na Master League, quer jogar o Ruma Estrelato, sempre que você tá atualizado, é a melhor alternativa, né, cara? Garante um dos que eu acabei de falar aqui pra vocês, aqui nos comentários, aqui na descrição. Entra no link aí, garante o seu, que com certeza você não vai se arrepender. O melhor patch, o melhor option file que temos à disposição no mercado atualmente são esses, né, cara? Então se você ainda tem vontade de jogar na Master League, dá uma olhada aí nos links que estão aí abaixo. E hoje vamos falar sobre a nova atualização. Como eu falei pra vocês, o jogo saiu semana passada, né, cara? E já temos pra falar sobre uma nova atualização. Temos a falar sobre uma nova atualização, que vai sair em breve aí nos próximos dias. Nos próximos dias realmente faltam bem pouco tempo pra sair, porque vocês sabem que o jogo realmente, apesar dele ter sido lançado, ele foi mais lançado faltando muitas coisas, né, cara? Faltando muitas coisas, muitas coisas não deram tempo suficiente para serem colocadas. Inclusive muitas pessoas repararam, principalmente nas equipes brasileiras, muitas equipes estão atualizadas, outras estão antigas, extremamente desatualizadas, né, cara? Outras estão faltando muitos jogadores, principalmente faces, né, cara? Que incomodou muito a rapaziada. E é claro, falta de uniformes, balanceamento na jogabilidade, muitas coisas ainda estão faltando serem colocadas no eFootball 2025, né, cara? Eles colocaram essa atualização e tudo mais, mas muitos conteúdos nos quais foram prometidos não compareceram. Então o Cicronome confirmou que irá resolver a maioria dessas pendências, né, cara? Não vou falar todas elas, mas a maioria delas na primeira atualização. A chamada eFootball 4.1, né, cara? 4.1 já tem data para sair essa nova atualização do, entre aspas, podemos chamar assim, eFootball 2025. A Cicronome confirmou que essa atualização, hoje é dia 17 de setembro, essa atualização faltou menos de um mês para ela ser lançada oficialmente, vai sair no dia 10 de outubro, tá, rapaziada? No dia 10 de outubro, então daqui a um pouco menos de um mês, daqui a basicamente três semanas e meia, vai sair a próxima atualização, a primeira, podemos chamar assim, dessa nova versão de nova temporada do eFootball 2025. E é claro, muitas pessoas podem me perguntar, vamos lá, e qual conteúdo se baseará ela? É claro que eu posso garantir para vocês que será principalmente os conteúdos que foram faltando ou de feedbacks que serão colhidos durante este período, né, cara? Como assim? Porque vocês sabem que a Konami, apesar de ter lançado esse eFootball 4.0, muitos times estão extremamente desatualizados. Como eu falei para vocês, do Brasileirão, tem equipes que tem os 11 titulares, que nem são titulares bem assim, né, cara? Porém, os reservas só tem 5, 4, então realmente está bem esdrúxulo, né, algumas equipes, outras estão até atualizadas, outras estão faltando muitos jogadores importantes, jogadores inclusive, e foram observados também o Flamengo, que é uma das equipes que está completamente genéricas. E pelo que foi dito, é claro, a Konami não colocou já essas equipes, mesmo tendo a parceria com boa parte delas, porque ainda não conseguiu receber a lista, os contratos dos jogadores que estão no momento para estar colocando já no lançamento. Então, essas modificações, é claro, se isso for corrigido a tempo, se for resolvido a tempo, chegará na atualização 4.1, né, rapaziada? É claro, que podemos esperar, quem sabe, outros recursos. Porque como eu falei para vocês, tantos uniformes, pelo que eu pude observar, das equipes brasileiras que eu joguei, todas que eu joguei pelo menos estão com os uniformes atualizados dessa temporada, já que muitos dos uniformes foram lançados já no começo do ano, é claro, tem terceiros uniformes, muitos inclusive, que não estão presentes, isso aí talvez possa ser incluído também. Porém, os primeiros e os segundos uniformes, pelos que eu vi, todos estão presentes lá. Porém, os times da Europa, muitos estão com uniformes antigos, né, rapaziada? Por exemplo, uma liga que não é, que não tem muitas equipes parceiras, porém, está licenciada 100%, para vocês verem, como é raro, né, cara, isso acontecer, é a Ligue 1, né, cara, chamada Liga Francesa. Está licenciada, porém, muitos uniformes estão antigos. Então, isso, creio eu, que vai sim ser resolvido já na próxima atualização. Claro, como eu falo para vocês, algumas transferências também da Europa podem ser incluídas, que nem todas elas também estão 100% atualizadas, apesar também da resistência do FIFA Pro em diversos desses, em vários desses países. E, é claro, também, como eu posso adiantar para vocês, uma melhoria na jogabilidade, porque a Konami, é claro, lançou muitas coisas na jogabilidade, agradou e outras também não agradaram, modificações que foram feitas por eles. Então, eles estão, eu preciso estar vendo esse tempo aí para colher esse feedback da comunidade para fazer pontuais, mexidas na jogabilidade, pelo menos nessa primeira atualização. Já que não será uma grande atualização de jogabilidade, não podemos esperar grandes coisas, porém, mexidas bem pontuais, as coisas que, principalmente, estão incomodando mais a rapaziada, devem, sim, ser mexidas e devem ser melhoradas. Basicamente, será mais uma atualização de correção. Eu posso falar para vocês que será uma atualização adicional a essa que saiu nessa última semana. Então, será 4.1, porque será um adicional, ou irá colocar o que não deu tempo de ser colocado. Alguns contratos não chegaram a tempo de jogadores que não estão presentes no jogo serão colocados. Espero que coloque algumas faces também para algumas equipes brasileiras, porque quando o eFootball saiu, eu vi muitas pessoas fazendo meme, né, cara, com as faces do eFootball que realmente estão muito toscas. Mesmo as faces criadas não lembrem absolutamente nada o jogador. Então, espero que eles melhorem isso também, né, cara, com muitos jogadores muito importantes, principalmente das equipes que chegaram agora, como o Palmeiras. Não tem faces, né, rapaziada? Não tem faces. Então, realmente, e as faces que estão editadas são muito escrutas. Por exemplo, o Rafael Veiga virou meme que ele tem o cabelo castanho escuro. Ele está loiro no jogo, tá ligado? Então, a galera realmente tirou um sarro, tirou uma onda por conta disso, e eu espero que eles melhorem também esses requisitos. Mas aí, deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver, né, cara? Nessa primeira grande atualização do jogo, nessa primeira atualização oficial do eFootball 2005, que você gostaria que a economia colocasse. É claro, teremos acesso em mais detalhes, mas em breve, né? Quando mais se aproximar, aí se teremos mais detalhes do que de fato chegará. Mas deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver no eFootball 2025 chegando nessa primeira atualização, tá, cara? Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou!